E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu não sei o que tá acontecendo aqui Eu decidi jogar este jogo, que tipo assim apareceu aí pra mim, Panic, eu não sei de nada sobre ele Sei que apareceu aí, parece ser um jogo legal Então vamos aqui, jogar O modo de jogador, eu não sei de nada, modo bot, modo de jogador, eu não sei disso Acho que eu queria jogar sozinho, só pra, pode ir pra juntar, né, cidades 5 Precisa ser, precisa ser mais de pessoas, acho que eu vou naquele ali Pode ser pra juntar, pode fazer Eu não entendo este jogo, eu não sei de nada sobre ele Só que ele parece ser legal, então eu decidi gravar, né Tá, bot mode, eu não sei de nada deste jogo Ahn Hum Tá Dá pra fazer água até pra pegar Não, nós somos trancados O que é isso? O que é isso? O que é isso? Doido, não tô querendo nada, o que foi isso? Peguei uma celosquinha, bolo Eita, tem um bicho aqui Scanners? É, pensando no protocolo de eliminação em 7% Ah, eu acho que esse bicho vai correr atrás de a gente, é isso? Seus scanners, o que é isso? O protocolo de eliminação foi ativado Eu acho que ele vai correr atrás de a gente É isso? Bom, eu não sei de nada sobre este jogo doido Estou um pouquinho com medo, só Tá Bom, ainda não encontramos ele É, manteiga? Eu não sei o que pra pegar, tudo Vou pegar essas três coisas aqui Que parecem ser úteis Hum Não sei muito bem Eita, o bicho tá ali, doido Estou um pouquinho com medo dele Ele tá ali atrás de mim Dropar isso aqui Ah, mas eu não sei o que pra pegar, doido Esse bicho tá ali atrás de mim Aspargos Tempo de escapar Ah, completar seus scanners O que que são scanners? O que são scanners? Tá, verificação Visão O que que é isso aqui? Tem que pegar os eternos Ah Eu acho que tem que pegar certos itens Ah, entendi Tem que pegar um pão O pão A garrafa d'água E o papel higiênico, tá bom Eu acho que é isso, né? Cadê o Monstro Aqui? Um pão Deixa eu dropar isso aqui Pão Carrafa d'água E papel higiênico O que foi isso? Papel higiênico Papel higiênico Isso aqui é outro já Hum O que foi o papel higiênico? Aqui, 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 aqui Pronto, peguei Ah, tem que tirar isso aqui, né? Drop Pronto Tá Aqui Ah, é isso, é isso mesmo Eita, o bicho aqui apareceu do nada aí Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro O bicho atrás de mim, socorro, gente Socorro, socorro, socorro Ai, velho Tem que ter um pouquinho de... Cuidado, né? Tá, aqui é essa uva Essa coisa E essas coisas Tá Eu vou ver se eu acho aqui Não, acho que não Esse aqui? Eu acho que não Eita, o bicho tá ali Bom, velho Eu não sei memorizar muito bem É o uva, um negócio ali E outro Ah, não é mesmo? Uva, essa tábua, meu coisado E dois coisinhas Onde é que tá? Ai, o bicho tá aqui, doido Socorro Aqui, aqui, aqui Tá Falta a uva E aquelas coisas lá Aqueles negócios lá Eu acho que não, não, não Eu acho que deve estar por aqui Aqui, uva, uva, uva Falta aquele negócio lá Aqui, isso aqui Isso aqui é um Sup Eu acho que eu sou Eu acho que eu vi isso aqui Lá pro início Deve ser visto Tá Aqui, aqui, isso aqui Será que era? Ah, mas o bicho tá aqui logo O bicho tá logo aqui Sai daqui, bicho chato Sai Aqui Isso aqui, isso aqui Pronto Ah, não é pra cá não Ok, isso vai faltar mais um scanner Ok Pronto Falta mais um só Tá, onde é que tá esse? E qual é? Quais são os itens? Ai, que bom Ainda não perdi nenhuma vida minha Aqui É um bife Um donut E uma pera Pelo menos é isso que parece pra mim, né Aqui, o donut A pera deve estar pra cá Pera, né Pra mim Pra mim parece uma pera Aqui É a pera Só falta Ah, isso aqui tá mais fácil É o bife que dá pra lá Então, ok Só espero que o bicho não esteja aqui Tá, não Ainda bem Aqui Pronto Gostei desse jogo, cara É bem interessante Legal, gostei Ah, o bicho tá aqui Não, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ah, tem como escapou por aqui Que bom Tá bom Ele tá saindo aqui, né Pronto, agora eu tô escapado aqui Ok Tá feio Ok Vou colocar aqui Tempo de escape 129 Vítas 3 Itens agarrados 12 Jogadores Empurrados 1 Tempo Empurrados 5 Itens perdidos 0 Não, gostei desse jogo Legal, legal Escapou Lobby especial Então, gente Esse aqui foi o jogo Eu gostei dele Eu achei ele bem interessante E ele é bem bom, velho Gostei dele Não sabia que ele era tão bom Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera E tchau